Ronald, um bom jogo do Estrela, um grande jogo da sua parte? Não, não tem o que falar muito, a equipe está de parabéns. Sabemos que demos o nosso máximo, do outro lado também tem uma equipe competitiva, mas é continuar, sabemos que isso não vai abalar nós. E continuar essa caminhada, sabemos que tem muitos jogos ali pela frente, isso só é um passo, essa vitória não vai... É triste essa derrota aqui em casa, mas sabemos que fizemos o nosso máximo. Mereciam conquistar pontos, era justo pelo menos um empate? Pergunto se o empate era um resultado justo? Acredita que o empate tinha sido um resultado mais justo? Seria, seria, mas a gente queria mais a vitória, sabemos que o nosso cupid foi superior à deles, tivemos mais chance na baliza deles, infelizmente o futebol é isso. Depois do que vimos frente ao Benfica e agora frente ao Futebol Clube do Porto, o que é que podemos esperar do Estrela? Sabemos que a nossa equipe é competitiva, sabemos que a gente possa dar mais, jogamos os dois jogos bem contra o Benfica e o Porto, agora é dar continuidade nesse trabalho. Obrigado.